Sou Movido Meus braços longe no espaço dentro do meu ser Quando o sol no espigão vem surgindo Assisto sorrindo o amanhecer Como fosse o nascer da canção Faço uma oração para agradecer Agradeço poder escutar O simples cantar de um galo nas campinhas O sentir o aroma da mata Onde nasce a cascata de água cristalina Ao olhar pela minha janela Vejo como é bela a obra divina Quem cultiva somente a bondade A felicidade é quem predomina A mão grossa que lança a semente Firme no batente é fé renovada Na capela joelhos no chão É nem oração pela chuva sagrada Então Deus realiza o desejo E o sertanejo abraça a sua amada Os dois ficam por horas olhando A chuva molhando a roça plantada Essa fé que carrega o caipira Há tempo me inspira e me faz enxergar A beleza da simplicidade O amor e a verdade estampada no olhar O ranchinho beirando a estrada É porta de entrada pra Deus visitar Sou feliz e não moro em mansão Quem reparte o pão tem fatura em seu lar Abençoar Com tu